Olá meus amigos, tudo beleza? Espero que você tenha que ajudar trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui no canal do KBG, trazendo aí mais um pacote que chegou do AliExpress, mais um pacote dessa nova modalidade do Remessa Conforme, com um selinho aqui pra indicar aquele do Remessa Conforme, que tem um caminho especial né, os valores também agora vem aqui descritos em reais, agora não vem mais aqui em dólar, vem todos os valores aqui em reais. Esse controle aqui, o valor dele sem impostos é 130 reais, com os impostos ele saiu por 150 e pouquinho, alguma coisa saiu pra mim por 160, porque eu comprei parcelado no cartão de crédito. Então pessoal, vamos abrir pra ver se veio certinho, é um controle da GameSir, peguei um outro controle sem fio, já tem um aqui, que eu já comprei há um tempinho atrás, funciona tranquilo, já tive algum problema com ele, tive que abrir, mas aí foi nada que uma limpeza não resolvesse e ele voltou a ficar funcionando perfeitinho. Aí comprei um outro controle né, pra usar dois lá no, usar dois no meu PCzinho que eu fiz pra sala, pra ser um PC de estilo pra transformar igual um videogame, eu fiquei lá na sala pra jogar, porém, porém, o que acontece, ele não se dá bem com o controle GameSir, depois os dois perdem a, ficam dando falha um ao outro, você joga bem por um tempo e depois começa a apresentar problemas. Foi aqui, interessante, que da primeira vez não veio tão bem embalado assim, dessa vez veio até, veio a pacote, veio no plástico bolho aí, ó, da China, e veio assim, embaladinho. Então, de parabéns, embalagem muito bem, bem, bem feita aqui, dá até pena de cortar, mas vou ter que cortar, pra gente ver aí como é que foi. Também veio bem rápido, comprei no finalzinho de outubro, hoje, na gravação desse vídeo aqui, é dia 9 de novembro, então, não levou nem 15 dias, pessoal, nem 15 dias, aí pra chegar esse pacote, então, foi bem rápido, ficou alguns dias parado lá em Curitiba, dois dias, eu achei até que eu fosse taxar, como tava acontecendo com alguns casos aí, pessoal mesmo, pra dar um imposto lá na China, tava taxando, achei que isso ia acontecer, e aí, tudo beleza, passou de boa. Bom, conforme tá aqui na caixa, conforme o modelo que eu comprei lá, é o branco, né, vamos ver se veio realmente o branco, o outro, quando eu comprei na caixa, é o preto, então, vamos ver se esse veio o branco, lacradinho aqui, esse é o modelo que eu chamo, que tá lá, o branco, o branco, o branco, o branco, o branco, o branco, o, é isso mesmo, galera, tem aqui um, certificado de garantia aqui da, aqui embaixo vem outras coisas, deixa eu ver o que temos aqui embaixo, E temos o manual, os adesivos também se quiser usar, manual bem, copadinho, porque tem vários idiomas aqui, o receptor para colocar no PC, o cabine, tipo C, para carregamento, deixa ver o que mais, e se você quiser colocar o celular para jogar, jogar no Bluetooth, conectar e usar o celular para jogar, então mais nada aqui na caixa, realmente controle bem bonito, padrão EMC, o outro modelo é meio transparente, então ele clareia tudo isso aqui, esse aqui já não, esse aqui já é tudo fechadinho no branco aqui, e só acende aqui os botões e aqui os indicadores aqui para poder conectar o Bluetooth, então aí, eu gosto desse controle aqui, olha aqui galera, esse controle é muito bom, e aí, esse aqui vai ser o da minha esposa para a gente jogar o Bluetooth, espero que agora funcione bem os dois controles e não tenha problema de interferência e a gente consiga jogar legal, porque os anteriores davam problema. Então pessoal, mais um produtinho aí, AliExpress chegou aí certinho, só com as taxas mesmo do ICMS, então pessoal aproveita aí por enquanto, que a gente sabe que para frente, creio que isso também vai acabar, e creio que aí vai ser o fim de uma era aí, a gente ainda aproveitando alguns produtos abaixo de 50, mas para frente, creio que nem esses produtos a gente irá poder aproveitar com aí a cobrança de imposto, de importação em todas as faixas, né, então fazer o que? Então pessoal, controlezinho Game Sur, mostro aí para vocês, recebido aqui, tudo certinho, conforme aí, lá no anúncio, gostei muito, gostei nesse modelo branco, achei muito bonito, aí ó, muito legal, então, é um dos melhores controles aí, para você comprar, né, genérico aí para você usar no Windows aí, para você poder jogar no Android, mas também no Nintendo, também ele funciona, tenho muita certeza, deixa eu conferir aqui na caixa aqui para vocês, só para passar informação para vocês aí, a compatibilidade dele, é iOS, Android, Windows, PC e Nintendo Switch, que é a compatibilidade dele, então, é isso aí, então certinho para vocês aí, é isso aí meus amigos, aí, controlezinho aí Game Sur, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, não esquece não, deixa um like, se inscreve aí no canal, ative as notificações, dúvidas, sugestões, críticas, elogios, é só deixar aí no campo de comentários, respondo o mais rápido que posso, beleza galera? Que vocês tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau!